Música Motores Ofertas está de volta e nós estamos aqui na Elder Car, uma das lojas mais conceituadas de Natal com 21 anos de mercado. E a gente trouxe muito mais promoções para você que quer comprar o semi novo. Vamos às promoções de hoje. A Honda Civic LXS 2007, completíssimo de único dono por apenas R$ 35.500. E também temos uma estrada 2010, cabine estendida, também de único dono, quilômetros baixos, um carro completíssimo por apenas R$ 32.900. Então, duas ofertas que você não pode perder. Mário, fala aí o endereço para o pessoal que está em casa vir comprar os carros agora. Fácil, né? Há 23 anos que estamos no mesmo local. Na Avenida Plano de Moraes, 4593. Realmente não tem erro. Música